E hoje, trago-vos uma das receitas mais tradicionais do Natal. As rabanadas, também conhecidas como fatias douradas ou fatias paridas. Só vamos precisar de 4 ingredientes. Pão fatiado, 2 sábenas de leite, 3 ovos, 50 gramas de açúcar, raspa de limão, pó de canela e óleo para fritar. E uma dica, o pão já deve ter pelo menos 2 dias. Caso contrário, as rabanadas podem desfazer-se. Num tacho, adicionamos o leite, o limão e o pó de canela. E de seguida, o açúcar. Mexemos e esperamos que ferva. Enquanto isto, batemos os óvulos. Numa taça, adicionamos 2 colheres de açúcar e canela, até ficar com a cor desejada. Numa outra taça, adicionamos o óleo para ir aquecendo. Com o leite já pronto, passamos o pão pelo leite, de seguida, pelo ovo. E vai fritar. Quando já estiverem douradinhas, é só virar. E por fim, é só adicionar o açúcar com a canela e passar pelos dois lados. Muito fácil, não é? Espero que tenham gostado. Se gostaste, põe like, partilha com os teus amigos e subscreve o canal. Obrigada e até ao meu próximo vídeo. Boas festas! Boas festas!